O carnaval está chegando e aqui em Maringá vai ter bloquinho. A gente vai conversar com o diretor de eventos aqui de Maringá, Paulinho Schofen. Paulinho, quando vai acontecer? O evento acontece dia 22 e dia 23 de fevereiro. E onde vai ser? Sei lá, no parque de exposições. E as pessoas precisam levar alguma coisa? Como que elas fazem? O evento é gratuito, a gente sugere a doação de alimento, né? E os pontos de venda, de venda não, de troca, são no supermercado Cidade Canção. Vocês podem acompanhar pelo Facebook da própria Secretaria de Cultura. Você troca um quilo de alimento por um convite do dia da folia. E que horas que vai acontecer? Vai acontecer do meio-dia até 21 horas. E lembrando, como que as pessoas fazem para adquirir os convites? É ir lá no supermercado Cidade Canção e trocar um quilo de alimento pelo convite. E fica o convite para o pessoal que quer ir nos bloquinhos, né? Isso, assim, sábado e domingo vai ser bem animado. Lembrando que o evento é para maior de idade, então menor de idade não entra. Lembrando que as pessoas têm que levar a sua carteira de identidade, de identificação, né, para a gente curtir dois dias bem interessantes de folia.